Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o João e hoje pessoal, eu vou trazer mais um vídeo aqui no canal Senhor Games Vieira Então pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como fazer um trampolim Minecraft básico assim Um trampolim automático pra você se divertir aí no seu Minecraft E fazer essa construção do seu mundo grande assim, você quer criar um parque de diversões Você também pode fazer isso aqui Então se você já apoia essa série aqui A série de que eu estou ensinando a você que não sabe como construir Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar 3 vídeos no dia Toda semana Então deixa eu ligar aí pra não perder nenhum vídeo Se você já é inscrito, bota aí nos comentários Se você acordou desse vídeo aqui Então vamos lá pessoal Bom pessoal, o primeiro item que vocês vão precisar pra tá fazendo um trampolim aqui no Minecraft É Vocês vão precisar de repetidor de redstone Vocês vão precisar também de uma alavanca Uma alavanca aqui ó Tocha de redstone E vocês vão precisar também do slime Sim Um slime e um bloco Eu vou pegar o bloco de pedra que eu acho mais bonito Vocês também vão ter Vocês se quiser fazer um trampolim aqui não Vocês pegam obsidiano Então vamos começar pessoal O lugar que eu vou fazer o trampolim vai ser aqui Vocês vão pegar o coisa aqui O bloco de slime Eu esqueci de pegar o pistão grudento Vocês vão precisar também Vocês vão botar o pistão grudento virado para cima Vocês vão pegar aqui Virado para cima E vão deixar dessa forma aqui Vocês vão botar os blocos Três Vocês vão botar um aqui no lado ó Um aqui E outro aqui Aí você completa aqui E vai aqui para trás Perceberam que aqui tem ó Um, dois, três, seis blocos E aqui tem que ser nove blocos Um quadrado com nove blocos Desse jeito Você vai pegar o repetidor Lembrando que você pode botar de qualquer lado Seja esse lado aqui Esse lado aqui Então eu vou botar Vamos lá Cadê esse jeito aqui? Vocês vão puxar três fileiras Três blocos de coisa de redstone Vamos botar um, dois, três Dois blocos Então vocês vão colocar aqui E vocês vão precisar também da tocha de redstone Que eu tinha que falar, né? Me esqueci E vocês vão botar a tocha dos dois lados Lembrando que eu peguei em um vídeo Aí eu não sei mexer um pouco na descrição Por isso que eu não vou deixar Mas quando eu tiver eu deixo aí na descrição pra vocês Vocês vão fazer assim Vocês vão botar Não vai subir direito Não vai ter neve Então você tem que botar nos dois lados E você tem que botar nos dois lados Aí pronto Vai parar Aí com a bisidiana O que você vai fazer? Você vai voltar Se você quiser Dar uma decorada aqui Pessoal Lembrando Que eu tô fazendo isso aqui Por causa que o bloco de slime Vai ficar puxando outro bloco E a bisidiana Ele não vai conseguir puxar Olha isso Mas se você botar outro bloco Digamos um bloco de pedra Vai ficar puxando outro bloco Vai por aí Então eu recomendo você botar A bisidiana Ou o bedrock No bisidiana Que fica mais bonito E você pode fazer o que? Agora que já tá aqui embaixo Você já pode fazer Tipo Uma escadinha assim E outros blocos Seriam muitos Eu tenho que ter ativo Pra fazer Top Pra gente fazer Mais ricos Você pode fazer isso aqui Aí Pode fazer isso Aí vai ficar assim Pro seu amigo Pro seu amigo Vai brincar no pula-pula E você pode arrudiar isso aqui Né? Botando os blocos Assim E depois é só Completar aqui Um lado E pra ficar top Aí ó Você vai poder Falar o trampolim E vai poder decorar Do jeito que você quiser Então pessoal Esse foi o vídeo Ensinando como fazer Um trampolim Mais um Clético Porto E fiquem ligados Porque todo dia Eu vou trazer Mais vídeo Pra vocês Eu não sei uma decisão De horário ainda Mas lá pra frente Eu vou conseguir Até o horário Ficar tudo certinho Espero que vocês tenham gostado Então deixa o seu like Se inscreve E ativa o sininho E compartilha Por seus amigos Aí pra eles também Saberem dessa ideia Né? E tudo que é bom Tem que compartilhar Então até mais pessoal Um beijo Tchau